Por meio de uma operação policial, drogas, quantia de dinheiro e objetos relacionados ao tráfico foram apreendidos no Vale do Aço. As apreensões aconteceram na cidade de Timóteo. O Marcos está de volta aqui. Eu já vi ali, Marcos, que aparece uma imagem com droga. Parece que tem lá... O que é aquilo, o Bebiana? É tipo um desenho animado? Sei lá quem é aquilo lá. Eu não identifiquei quem é que está no desenho, não. É, é. O Marcos que vai contar. É tudo identificado lá? Tem um desenho, Marcos? Mas é o trem errado, né? E foi bastante droga apreendida no bairro de John Kennedy, em Timóteo e Vionico. A polícia militar iniciou essa ação a partir do momento em que avistou um indivíduo. Ele tem 30 anos em atitude suspeita. Esse indivíduo acabou avistando a viatura e assim que ele vê os militares em direção a ele, ele começou a correr em direção a um matagal e ali deixa escapar papelotes de cocaína. Militares conseguiram ir até a casa deste indivíduo. E dentro do imóvel, apreendeu aí grande quantidade de drogas, conforme a gente vê nas imagens. Foram 250 reais em dinheiro, possível dinheiro adquirido com tráfico de drogas. Grande quantidade também de cocaína, crack. São duas barras das duas substâncias. E também o valor, todo esse material tem um valor estimado em 50 mil reais. O crime de tráfico de drogas, Vionico, varia de acordo com a quantidade e o tipo de droga, podendo chegar em até 15 anos de prisão. Que é esse indivíduo, ele pode pegar esse ano de prisão e ir por conta dessas drogas que foram apreendidas dentro da sua residência no bairro John Kennedy, em Timóteo. E segundo a polícia militar, esse indivíduo de 30 anos já foi pego outras vezes no município por drogas que ele vendia em bairros do município. Já era conhecido do meio policial. Eu volto com você. É, tá dado o recado aí pra quem mexe com o trem errado que não se deve, né? Não vou ver nisso aí, né? Essa mistureba, né? E aí, gente, é Timóteo, é pra tudo que é lado, né? Misericórdia. E aí, Marcos. Marcos, fica com Deus. Depois você volta aqui, Marcos.